E Nova Serrana, que era uma das cidades que a gente mais tinha problemas aqui na região, esse ano tá com um, dois, três, quatro, sete homicídios também. O mesmo número de homicídios em Pará de Minas. Só que lá em Nova Serrana tem um detalhe. Ontem, inclusive, eu comentei sobre essa reportagem de Nova Serrana, porque nós estávamos preparando uma reportagem sobre as investigações de homicídios em Nova Serrana. Desses sete aqui, praticamente quase todos, né? Quase todos os suspeitos foram presos. Seis foram presos. Seis suspeitos de homicídio. Apesar de todas as dificuldades, devido principalmente à falta de investigadores, às vezes à falta de delegados, mas a polícia de Nova Serrana tem conseguido identificar e prender autores de homicídios. E você vai ver agora os detalhes na reportagem do Ricardo Miranda e do Felipe Valverde. Na cama do rapaz, as fotos e as roupas são uma lembrança dolorosa para a dona Elenice. Ela chora e não se conforma com a morte do filho. Eu lembro do menino sorridente, alegre por todos aqui. Ele era um menino que chegava, ele já chegava cantando, alegre. Todo mundo que conhece ela aqui, os vizinhos, falou que está sentindo muita falta pela alegria dele. Luiz Gustavo Alves, de 18 anos, morreu na semana passada. Ele levou vários tiros durante uma festa em Nova Serrana, no dia 23 de junho. O rapaz foi socorrido, ficou internado por quase um mês e chegou a receber alta. Mas com uma bala ainda alojada no corpo, sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa e não resistiu. A mãe conta que antes de morrer, o jovem contou ter se envolvido em uma confusão durante a festa. Esbarrou num rapaz, ele pediu desculpa, e o rapaz fez que perdoou, só que logo os amigos juntou, batendo ele a capacetada. Depois que bateu bastante nele, veio um outro rapaz, que é esse que está preso, veio ter quatro tiros no meu filho, só que deu mais, só que aí falhou. E ninguém fez nada para cuidar do meu filho. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso, e logo depois do crime, conseguiu descobrir o responsável pelos tiros em Luiz Gustavo. Um adolescente de 15 anos, detido pela PM, e que já havia sido apreendido várias vezes. O garoto foi levado para um centro socioeducativo, onde continua atrás das grades. De acordo com a polícia civil, é cada vez maior o número de casos esclarecidos, e que acabam com suspeitos identificados. Em apenas um mês, os investigadores aqui de Nova Serrana conseguiram concluir seis inquéritos, e prender todos os envolvidos com essas ocorrências. Além de chegar ao suspeito de assassinar Luiz Gustavo, outro caso que chamou a atenção foi o da morte de Deizinar Fabrícia Linda Brandes, de 15 anos. Gilmar Lima Pereira, de 21 anos, foi preso menos de dois meses depois do crime e confessou. Para a polícia, a ajuda da população é fundamental para esclarecer esse tipo de crime. Se nós queremos uma cidade segura para nós mesmos, nós temos que ajudar a polícia, vir na delegacia, prestar as informações, e isso é de suma importância, principalmente na elucidação dos casos do homicídio. Sobre o caso de Luiz Gustavo, a delegada explica que o adolescente havia sido autuado por tentativa de homicídio, mas com a morte da vítima, a situação dele com a justiça se complica ainda mais. Ele vai responder, acredito eu, por homicídio triplamente qualificado. Lógico, é um ato análogo, porque o adolescente tem toda uma legislação. Luiz Gustavo deixou uma filha de dez meses. Para a família dele, que ainda sofre tanto, saber que o responsável pelo crime já foi identificado e continua atrás das grades, traz alívio. Agora eu peço que faça justiça. Eu queria muito que ele não saísse de lá sem ele se arrepender. Porque não vai trazer meu filho, mas é um conforto que está me dando, que eu não sei que está presa. E a polícia está de parabéns, porque agiu rápido, conseguiu prender ele. Aí está o problema. A polícia foi rápida, a polícia civil fez o trabalho dela, o trabalho de investigação muito bem feito, por sinal. Mais uma vez, a equipe toda trabalhou bastante. E a gente tem que ressaltar isso. E quando a polícia, seja a polícia militar, polícia civil, quando tem resultado, você pode ter certeza que a população aplaude. Acabei de ver aqui agora, daqui a pouco eu vou fazer o registro da reportagem, alguém elogiando o trabalho da polícia militar aqui em Divinópolis, em um determinado local. Lá em Nova Serrana, de todos esses crimes que a gente fala aqui, a maioria, principalmente dos homicídios, que é aqueles crimes que causam maior comoção, eles estão esclarecidos e os suspeitos estão presos. Mas, você viu o sofrimento da mãe? O porquê que o filho dela foi morto? Tudo começou numa confusão, numa discussão, diríamos que besta, idiota. E o cara simplesmente puxou o gatilho um monte de vezes. Quatro tiros acertaram o rapaz, não acertou mais porque, segundo a mãe, a arma falhou. Mas o cara deve ter descarregado ou puxado quantas vezes podia para matar o rapaz, por nada. Aí a polícia foi lá, fez um trabalho de investigação, muito bem feito, conforme nós falamos. E mesmo com todas as qualificadoras, conforme disse a delegada, o máximo, se esse adolescente for condenado, se ele for condenado à pena máxima, sabe quanto tempo ele vai ficar cautelado por uma brutalidade dessa? Três anos. Se ele tem 15, com 18, suponhamos que ele seja julgado e condenado à pena máxima. Três anos. Ele está na rua de novo. E durante esses três anos, como é que vai ser dentro do centro socioeducativo? O que ele vai fazer lá? Comer e dormir, como muitos fazem? Porque tem alguns que entram lá, que enfiam a cara na droga, no crack, na droga mesmo, e entra lá um palitinho. Aí sai de lá, fortão, musculoso. Barrigudo não. Os caras ficam marombados mesmo, porque não faz nada. Deveria trabalhar, deveria estudar, deveria aprender a ser gente. Mas muitos entram lá de uma forma e saem pior ainda. Se bem que no caso desse que cometeu esse homicídio lá em Nova Serrana, é pior do que isso, é quase que impossível. Se bem que a gente não pode duvidar, não. Se a gente acha que matar alguém, uma crueldade dessa, descarregar uma arma porque teve uma discussão, uma briga, uma coisa idiota, e foi lá e tirou a vida de alguém, essa pessoa pode fazer ainda pior. Com mais pessoas, determinadas situações. Eu torço para que não, eu torço para que recupere. Mas a questão é, o que acontece dentro do socioeducativo? É punição de fato alguém que mata, que tira a vida de uma pessoa, pegar três anos, como nesse caso do adolescente? Ficar três anos acautelado? É o suficiente? Na minha opinião, cada um tem a sua. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, não é. O lugar e o modo que ele fica detido também não são os melhores, não são os mais adequados. Na minha opinião, não recupera ninguém. Tanto é que a gente vê no sistema prisional, o índice de reincidência é de 80% a 90%. Pouquíssimas pessoas que entram no sistema prisional comum se recuperam. Enquanto que no método APAC é o contrário. Se enquanto o sistema comum é 80% a 90% de reincidência, no método APAC é 80% a 90% de recuperação. E o preso lá trabalha, o preso estuda. Ele ganha condições para mudar de vida. Agora, se não quer, de fato, aí não tem jeito. Mas no sistema comum, infelizmente, se a gente continuar dessa forma, tivemos aí, foi ontem ou antes de ontem, que essa barbárie aí lá no Pará, 57 presos morreram numa rebelião. Briga entre facções. E o Estado? Virar as costas.